Eita, me conta, me conta as novidades Eu quero, eu quero, essa balinha aqui de Halloween, eu quero Ah, mas você já sabe como, né? A gente só vai fazer o que aqui agora? A gente só vai contar pra galera, né? É, exatamente, cara É isso, vambora, procura onde a gente tem que ir, pra cá? Aqui o canhão, segue o canhão Eita, mais seguros aqui? Deixa eu ver Eu acho que é Vambora Que? Ah, André, eu acho que eu vou dar a forma melhor, tá? Ah, não, gente, vai pelo canhão, irmão, legal Pô, mas daí eu comprei esse negócio aqui, ó, paguei 200 bilhões pra isso Meu Deus do céu, aí, que vergonha Vambora, vambora E aí, André, vamos fazer o que aqui agora? Rogério, como que eu devo explicar, véi? Mano, tá ligado essas balinhas sete bel aqui? Sim Ó, com tudo que você tá vendo aqui nessa área, a gente compra com as balinhas sete bel Aí a gente precisa arrumar alguma forma da gente conseguir muita balinha, sabe? Certo, eu vou pegar o melhor aqui agora, pode ser, ó Pode ser, ó Vai vendo, vai vendo, vai vendo Vou pegar o melhor Gente, gente, esse ovo aqui que o Rogério está vendo Que tá abrindo aqui nesse exato momento Ele é um dos ovos mais hopéis do jogo Que ele tem esse pé aqui, o Jack Lanterna O Jack Lanterna Nessa bobladazinha aqui, ó Ah, cara, eu não peguei, véi Esse aqui é o último, você não desista Vai, vai, eu marcho Vai, Rogério, eu confio em você Peguei um épico, pelo menos Peguei um épico, viu? Peguei um épico, tá bom, já tá bom, né? Ah, aqui tem como a gente brigueidar aqui os... O brigueidar É, brigueidar, véi E brigueidar aqui os pés Ah, inclusive, eu vou melhorar sabe o que? A minha sorte, véi É, pô, tem que melhorar a sorte E, ó, aqui, ó O problema é que é muito caro Mas eu já upei aqui Tava com 32, agora tô com 10, André Mas não tem problema que com esse método aqui A gente vai pegar o doce muito rápido, né? Exatamente, tchau É, isso, é isso Ó, única coisa que você vai precisar é assistir o outro vídeo lá dos... De como entrar no servidor vazio, né? Exatamente Pede simulante Eu e o Rogério explicamos aí nos nossos canais É isso E você vai perguntar... Rogério, aperta a X aí, mano Apertei Você vai ter que ir no Exclusive Shopping E pegar essas duas porçõezinhas aqui, ó Vai nessa estrelinha aqui Aí você vai aqui, ó Embustes E vai ter essas duas aqui, André Vai A Triple Coins e a Triple Damage, véi Tá, a Triple Coins Ela dá o triplo de dinheiro, certo? E a Triple Damage O triplo de dano Exatamente, durante 30 minutos E vem comigo, Rogério Vambora A rocha? A rocha Pra onde a gente vai? Ó, bora aqui pelo caminhão Não, canhão Caminhão Carga o carro, foi pelo canhão, véi É óbvio Acho que aí, Rogério, tá bem aí? Suave, pô É um pé Eu vou contigo Cadê tu? Cheguei Beleza, vambora, vambora Pra onde a gente vai? Vambora, vambora Vamos usar o teleportador Usar o teleportador? É, é Carga, ó A gente, primeiramente A gente tem que ir lá Na parte do Fantasy World E na Heaven's Gate, véi Tá, beleza Que é o céu, né? É, o céu, exatamente Vambora, vambora Nós estamos aqui na linha do céu Como é que vai funcionar, ó Tá ligado esse valorzinho aqui, ó? Sei, sei, sei O da direita e o da esquerda É os ambos Três, os três É os três, ó Como é que vai funcionar? Você vai ter que... Eita, cadê o baú? Eita, o cara pegou Abriu um aqui, ó Tem um na esquerda aí, ó Vambora Carga, cadê o baú, véi? Vai ter um agora O cara acabou de pegar aqui, ó Cadê o baú? Vai, dubar, dubar, dubar Antes que o cara quebre Aí, ó Gente, mas o negócio é o seguinte, ó Antes do baú aparecer Se inscreva no canal Ai! Ó, inclusive Se você quer ganhar Robux de graça Vê esse vídeo até o final, hein? Porque a gente explica Exatamente Bora, vambora, Rocha Rogério, tá ligado Esse baú aqui, ó? Sei Quando você estiver sozinho Nesse baú Porque agora o cara aqui Também quer trabalhando Ah, a gente estrancou Em qualquer servidor aqui, né? Pra... É Pra mostrar Explicar mesmo Ó Vocês vão entrar no servidor vazio Vocês já vão vibrar E sair daqui Daí vocês vão Vim nesse baú Já vão equipar Caso vocês estiverem sozinhos Já vão equipar O triple de coins E o triple de damage E o objetivo é o quê? Você pegar o máximo de doce Em menos tempo, véi E ativar o autoclique também Caso você estiver É isso, é isso E aí? Eu não sei você Mas o meu farm aqui Já tá ótimo, hein? Ah, o meu aqui já tá bom, pô Vambora Ah, o pior que tipo assim A pessoa pode dormir, cara Só deixa aqui suavão Acorda e já tá cheio de doce Exatamente, Rogério Por exemplo, ó Eu com poucos segundos aqui, véi Olha que eu nem tô usando a porção Eu com poucos segundos aqui Eu já tô com... Deixa eu ver Já tô com 500 e... Já tô com 500 e 61, véi É isso, pô É isso Eu tô chegando em 11 milhões de doce 11 milhões? É, pô Caraca Tava com 10 agora há pouco Porque eu gastei lá E, gente Pior que esse processo é muito bom Muito bom, véi Eu recomendo muito Grande maioria do pessoal Usa esse método, véi É porque é o melhor que tem, né? É o mais rápido É, é o mais rápido, véi E também Uma dica também Que eu e o Rogério Te recomenda De vocês terem Pets mais de 1 bilhão De... De dar mesmo, pô Para fazer esse negócio 1 bilhão Eu acho que é o mínimo Mas o recomendado é tipo 2, tá ligado? É, porque Tipo assim Caso você tiver Esse petzinho normal Tipo de 800 milhões 172 milhões Vai ser mais difícil De você quebrar o baú, véi E o nosso objetivo aqui É ganhar tempo, Rogério Ganhar tempo Não pode perder tempo Porque o evento também Vai terminar já já, né? Exatamente O evento pode acabar Qualquer hora E você perder tempo aí Daí com esses petzinhos, véi Não Vai até de farmar, véi Cara Ou chama Ou chama teu amigo, véi Ou entra na nossa live aí Ganhar uns pets aí É, véi Entra na nossa live Ganhar uns petsão, véi Bala Uns bala, né? Uns bala, véi Uns bala É isso Ou se não chama um amigo teu, véi É Ó, mano Tá com o pet aí sobrando? Pede ajuda pra farmar às vezes É isso, pô Ou caso você não tiver amigo Entra na nossa live Entra na nossa live Entra na nossa live Live todos os dias Às 8 horas E olha que eu não tô nem com as poções aqui, hein, cara É verdade, viu? Eu nem estou usufruindo de poções Rapaz Hoje ele tá com poção aí Eu não Acabei de falar que eu não tô Eu também não tô, não Ah, eu recomendo só você usar as poções quando for aquele balzão gigante, véi Eu também, pô Porque esse balu pequenininho vai me churruca, não tem como Mas tipo, o tempo que spawna aquele balzão aqui Você pode vir aqui, ó Dar um tap aqui, um tap aqui Pegar e voltar lá Já vai ter voltado o balzão, entendeu? Exatamente Aí caso você queira deixar no FK de noite É só você ir aqui em settings Tá vendo essa opção patch e setting, Rogério? Tô, tô vendo, tô vendo Vai, no C vai tá single Aí você aperta em all Que você pode ficar clicando várias vezes no baú que os patch não saem, véi Sério? Sério Isso é muito bom, poder deixar FK, véi, sabia? Ah, vou deixar aqui, ó Tô clicando E vai tudo de uma vez, né? Não vai só um Exatamente Ah, e uma coisa também, gente Caso vocês tenham diamante, façam upgrade, gente Porque, por exemplo, os negócios que podem estar longe E um raio de distância Eu, inclusive, tô level máximo, André Inclusive, tô level máximo Tô level máximo Beixe, homem, homem tá insano A gente explicou no vídeo como pegar pets fortes no Pet Simulator, cara Dá uma passada lá que a gente explica sobre diamantes É, exatamente E o Rogério, mano Gente, o meu objetivo do Rogério Mano, é simplesmente falir o jogo, véi Nós iremos explorar tudo o que tem de bom e do melhor desse jogo, véi Nós iremos descobrir vários segredos que tem aqui Nós iremos descobrir vários pets Pegar os pets mais top Fazer o sorteio dos melhores pets É isso, cara É quebrar o jogo É quebrar o jogo Exatamente E tudo isso sem gamepads, André Lembrando A gente tá sem gamepads nenhuma até o momento Exatamente Então não tem desculpa A gente tá forte sem gamepads nenhuma Então não tem desculpa que você tá sem gamepads, cara Estilo raiz, véi Porque o negócio é desses É isso, cara Eu só trabalho com estilo raiz Aqui não é Nutella André, cheguei a 11 milhões Então é isso, né Ó, e isso daí em menos de 5 minutos, hein, cara A gente começou menos de 5 minutos Eu tô com 2 milhões aqui, só Eu comecei com 293 e eu já tô com 2 milhões, véi Tava com 10 milhões e fui pra 11, cara Peguei 1 milhão em menos de 5 minutos Então se você passar a noite dormindo Que tem 8 horas Tu pega mais de 40, bro Mentira Exatamente É, pela lógica é, né É, pela lógica é Se há algum especialista em matemática aí Medo de ter um Um Especialista Que corrigiu a gente É isso, né É isso, Rodrigo É isso, né André É isso Então, gente O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final Deus abençoe que ficou com a gente até o final Até foi, tchau Falou E se você quer ganhar Robux Confere o card aqui em cima E a tela final que vai aparecer aí Recomendando o vídeo como ganhar Robux grátis Beleza? É isso, André Valeu? É isso Vamos embora Arrasta pra cima e vem com nós Uou Falou